Salve, salve, salve! Artista independente, estou aqui novamente, sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor. Te ajudo a avançar de nível na música. Vagas pro Seja um Artista Geek, que você pode levar nove cursos pelo preço de dois. Está disponível dia 7 de novembro, as aberturas da Turma 4. E tem um link de lista de espera pra você entrar no grupo do WhatsApp e ter um desconto. Se você tem interesse, entra. Se não tem interesse, não entra. Não entra no grupo, fechou? Deixa espaço aí pra quem está interessado. Vamos aqui para tipo vilões. MHZ, VMZ, Taos, Eldan. Caralho, massa, hein? Chego cortando esses manos sorrindo. Seu feiticeiro favorito tenta deter, mas só o que ele faz. Mando piques na minha conta, eu chego cortando esses manos sorrindo. Corrindo, vou carro de essa cagã, nem quem chamã, eu sou assassino. Eu não tenho energia. Muito louco, flow. Mas pergunta lá pra todos que eu matei sim, em algum momento eu precisava de... Um liga na bala, eu oculto minhas armas no melhor momento qual vem eu decido. Meu shikigami que é o fim de zifama, se for um zenim, ele tá fudido. Corto fatia, atravesso o motivo. Chego com cash pingando, eu tenho um motivo. Eu já acabei com play, mas nem de graça, mas se tiver prêmio, voto é o infinito. Mano, muito louco, cara. Muito louco, tipo, a letra, assim, né? Com bastante gira no meio. Trazendo também contexto com a história, né? Na minha conta, tô ficando rico, só fazendo race. Essa vida é bandida, só tem recompensa. Me traz a guaria, que eu já tô fome. O caçador, o caçador se encontra no recílio. Se você for alvo, você não é chico. Avisa pra esse merda foragido que tu foi de vapo pelo fujiguro. Que tu foi de vapo. Agora é o dano, acho. Vem que eu faço limbo, tudo vem. Vem que eu faço limbo. Eu monto, desmonto, remonto, igualzinho. Transfiguração é o que fez ser quem eu sou. Voltando de forma conforme eu jogou. Vou lidar com restos dentro do metro. Mais do que... Para, para, se eu toco na cara... Par, para. Ele canta bem mais levinho, né? Ele não bota tanto punch assim como alguns outros que fazem flow. Anca só, carou, corou, escolhe o que te agrada. Você é quem? Uma coisa mais assim, comprimida É legal porque ele mantém a mesma pegada Então você ouve assim e fala Pô, é o Taos Ó, carai Gostei do Ed Libs MZ GAMEPLAY Massa a letra Uma fragmentada se dissolver E ainda que eu peça calma pra minha mente eu não consigo ter Elimina na raiz da praga Eu vejo o futuro no corteixo dos yoga Saibam que somos rivais E você é o Sator Você é o mais forte Ou com quem chega além dos seus olhos E ainda que chegue a situação Nunca poderá entender como eu posso Pô, mano, legal porque abordaram bastante os detalhes da história Porém não foi uma parada tipo muito storytelling, né? Tipo... Tem umas gírias no meio também Tipo um jeito diferente mais trap mesmo de abordar a história Porém também não fugiu, né? Não teve só pontos de referência Muito legal, cara Muito da hora mesmo É isso Um beijo, um abraço Lista de espera pro Seja Onde Seja Geek Turma 4 Tá? Na descrição Fechou? É um grupo de WhatsApp Você só vai ficar lá E vai receber o cupom de desconto Pra Turma 4 Pra você ter um desconto preço especial, beleza? Beijo